Em outra cidade da região, o corpo de uma mulher de 27 anos foi encontrado parcialmente enterrado em uma cova rasa, próximo a um barranco, em frente a uma casa. Essa crueldade foi registrada em Manhumirim. Dois homens, um de 21 e outro de 26 anos, foram presos na condição de suspeitos. O tenente da PM, Eledilson Pimentel, gravou um vídeo. Com a chegada da polícia, nós conseguimos apurar que a mulher havia pegado uma certa quantidade de droga para fazer uso no interior de uma residência e dois indivíduos, dois traficantes, teriam deslocado até esse local onde eles iam fazer o uso para cobrar a droga dessa mulher. Com isso, eles tiveram uma discussão e os dois indivíduos passaram a desferir várias pauladas, chutes e até golpes com faca, onde a mulher veio a falecer. Nesse meio termo, nesse interim, a mulher foi enterrada à beira do barranco, coberta superficialmente com terra e deixaram ainda algumas partes do corpo à vista. Com isso, a polícia chegou no local, isolou, realizou todos os trabalhos juntamente com a perícia e, desembolando a ocorrência, conseguiram prender esses dois traficantes e também autores de homicídio com a prática bem violenta. Então, com isso, foram conduzidas a delegacia de polícia para as providências subsequentes.